Música Ampliar para 50% o número de bibliotecas públicas e museus. Fazer com que o brasileiro chegue a ler em média 4 livros além dos livros escolares. E fazer com que a arte seja uma disciplina no currículo das escolas públicas são apenas alguns dos desafios propostos no Plano Nacional de Cultura, anunciado pela ministra Ana de Holanda. A discussão, elaboração e agora a instalação do plano é um trabalho de longo prazo, vem de 2003. E para entender como foi essa construção, eu converso com o secretário de Políticas Culturais do Ministério, Sérgio Mamberti. Que bom tê-lo aqui conosco, um prazer. Muito obrigado, enorme também, muito obrigado pelo espaço. É um momento muito especial, nosso projeto cultural brasileiro. Na verdade, desde 2003, o governo Lula, nós vimos construindo um processo muito rico, com ampla participação da sociedade, onde certamente o Plano Nacional de Cultura assumiu um papel protagonista. Por quê? Porque, assim, a exemplo da educação e da saúde era um anseio da área cultural que o Ministério da Cultura pudesse, vamos dizer, sair desse planejamento descontínuo, dessas políticas descontinuadas e pudesse ter uma visão de longo prazo. Na verdade, esse plano é um plano decenal e que permitisse que a cultura pudesse, então, se planejar durante esses próximos dez anos. E, para isso, era necessário haver um plano. E esse plano começou a ser gestado, justamente como você falou, em 2003, quando nós logo entramos no Ministério, o programa de Lula, a Imaginação a Serviço do Brasil, ele previa uma ampla consulta nacional, particularmente com relação ao sistema de financiamento da cultura liruanê, que havia muitas objeções com relação às distorções, que havia uma grande concentração de recursos aqui na região sudeste, e que os estados do norte, do centro-oeste, do nordeste, eram muito pouco privilegiados, o orçamento da cultura era pequeno. Então, desde o início, o governo Lula se baseou, vamos dizer, nos direitos constitucionais, de que a cultura é um direito, fundamentalmente. Então, é uma política de Estado, não é somente uma política de governo. Então, certamente, o plano tira a política de cultura de uma esfera apenas de uma política de governo. E leva o Estado a uma política de Estado, que certamente tem que ser seguida à medida em que ele se torna lei. Então, nas discussões que nós organizamos em todo o Brasil, que nós convocamos cultura para todos, para discutir o sistema de financiamento da cultura, na verdade, esses temas foram todos abordados. Nós fizemos, em 2005, uma grande conferência de cultura, e, em 2009, nós fizemos a segunda conferência. Essas conferências, já dentro desse processo de institucionalização, de ampliação dos, digamos, do orçamento, de todas as políticas que foram construídas dentro desse processo, através da criação, por exemplo, da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, que passou a trabalhar políticas públicas, a construir com a sociedade para os povos indígenas, para as culturas tradicionais, para o movimento LGBT. Ou seja, a cultura foi muito além das linguagens artísticas e se colocou realmente com esse conjunto de valores que são construídos ao longo da sua história por um povo, por uma sociedade, por um país, por uma nação. E tem de ser mesmo, né, secretário? Porque, na verdade, essa questão cultural, ela é um instrumento mesmo de reconhecimento da cultura de um povo. Exatamente. E hoje, através da Convenção sobre a Promoção e a Proteção da Diversidade das Dispensões Culturales da Unesco, do qual somos signatários e fomos responsáveis pela aprovação, o ministro Gilberto Gil teve uma atuação extraordinária, que defendeu muito essa convenção, porque os americanos, eles veem a cultura apenas como negócio e não como direito, e não como realmente esse processo de construção da cidadania, que nós vimos trabalhando no ministério sobre três eixos. O eixo, que é o eixo da criação, o eixo simbólico de tudo aquilo que está no universo da criação, o eixo de inclusão, o eixo da cidadania, o eixo de garantia de direitos, como eu disse, e o que nós hoje estamos abordando e aprofundando, a economia da cultura. O que é a cultura na sua dimensão econômica? Mas fora dessa visão pura e simplesmente de mercado, onde a cultura fica subjugada a outros interesses, mas um pouco trabalhando tudo aquilo que a cultura gera como economia, no sentido de empregos, no sentido de autoestima, no sentido de novas formas de sustentabilidade. O que prevê essa convenção? De que a cultura seja vista como o eixo central de um projeto de desenvolvimento que leva em conta o ser humano. O que eu acho que hoje é o que a gente vê nessa crise, onde, vamos dizer, essa virtualidade dos projetos econômicos, onde tudo passou a ser um número, ela, vamos dizer, desembocou nessa grande crise e nessa, vamos dizer, nessa impessoalidade que hoje está produzindo efeitos tão terríveis. Você vê a Europa mergulhada numa crise como nunca teve, os Estados Unidos também. E a gente olha para o Brasil e, nesse sentido, nós somos experientes, matéria de crise. Já passamos por muitas. Acho que quando o povo escolheu Lula como presidente, ele estava querendo realmente um presidente que cumprisse esse desejo da sociedade, esse anseio de fazer com que o Brasil deixasse de ser apenas aquele país do futuro e fosse o país do presente. E o país do futuro. Eu acho que é isso um pouco que a gente tem estado trabalhando e a cultura tem tido um papel muito importante. E hoje penso que o Plano Nacional de Cultura, que foi construído através de um processo altamente democrático, com ampla participação da sociedade. No caso específico, eu me sinto muito honrado, porque eu estive no Ministério, ocupando já estou há nove anos, iniciando o décimo ano, eu estive participando de todos os processos que o Ministério teve no sentido dessa sua institucionalização, e que se o presidente Lula abriu esses caminhos, a presidenta Dilma hoje institucionaliza, ela regra, ela procura regular todos esses processos e fazer com que a cultura passe realmente a ter números, a ter indicadores, a ter, vamos dizer, um sistema nacional de cultura que está para ser votado agora. O plano a gente conseguiu, vamos dizer, que fosse votado e sancionado, depois de um percurso, desde 2005, através do projeto do Gilmar Machado, deputado Gilmar Machado, aqui de Minas Gerais, grande deputado da cultura, que tem sempre nos apoiado muito, e passou por todas as instâncias, as audiências públicas, e foi, vamos dizer, aprovado tanto na Câmara como no Senado e sancionado pelo presidente Lula no dia 2 de dezembro. Eu estava com o presidente da Funarte e a ministra Ana de Holanda, grande companheira de luta, há 40 anos que estamos juntos nessa luta, hoje à frente do Ministério, ela me incumbiu justamente de construir as metas do Plano Nacional de Cultura, de ser o coordenador dessa construção, através da Secretaria de Políticas Culturais. E como que o senhor priorizou essas metas? Elas têm uma ordem, vamos dizer assim, de prioridade? Como que elas foram estabelecidas? São 270... Elas se baseiam totalmente no Plano Nacional de Cultura mesmo, porque esse plano foi construído principalmente a partir do enriquecimento das discussões que foram sendo efetuadas, mas certamente a partir das duas grandes conferências de cultura. Então, a partir das prioridades que foram estabelecidas nessas conferências, nós, nas 275 ações do Plano Público, procuramos condensar isso, vamos dizer, em metas, que nós contratamos o Via Pública, que é uma ONG especializada justamente na construção de políticas públicas, extremamente competente. Nós construímos uma metodologia que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Cultural, que também é outra conquista desde 2007. A sociedade está representada junto ao Ministério da Cultura através do Conselho Nacional de Política Cultural e seus conselheiros, que têm sido um guia para nós, têm sido grandes apoiadores, que nos têm feito críticas e, ao mesmo tempo, sugestões no sentido de amelhorar e de ampliar as políticas que nós vimos construindo, vamos dizer, com a sociedade durante esse processo de institucionalização, de transformação da cultura do Projeto Cultural Brasileiro, não uma política de governo, mas uma política de Estado. E o Conselho Nacional de Política Cultural, ele aprovou por unanimidade essa metodologia para construirmos as metas. Então, fizemos um grupo de trabalho no Ministério, construímos basicamente as metas a partir de um reagrupamento dessas 275 ações, é um trabalho exaustivo. E discutimos amplamente e conseguimos fazer uma versão primeira, com 48 metas, que foi submetida outra vez ao Conselho Nacional de Política Cultural. E é esse livro? É esse livro aqui. Esse aqui já é o final, com as 53 metas. Ah, sim. Mas essas 48 metas, na sua primeira versão, foram submetidas em setembro ao Conselho Nacional de Política Cultural. E, depois disso, nós abrimos uma plataforma pública, uma consulta, através de plataforma pública digital, para que a sociedade se manifestasse. Ela poderia sugerir novas metas, poderia sugerir a extinção de algumas metas, a troca de metas por outras. E nós recebemos inúmeros, foram 5 mil e tantas visitas. Tem um número grande, são muitos números, eu não estou lembrando, mas ela foi extremamente visitada. E foi surpreendente esses números? Olha, extremamente surpreendente e mostra que a sociedade está absolutamente participante e que quer realmente, vamos dizer, ter o seu direito de participar dessas decisões. Porque, afinal, são políticas que vão se estabelecer no sentido de planejamento da cultura para os próximos 10 anos, com revisões, evidentemente, de 4 em 4 anos, atravessam gestões, entendeu? Certamente, vai atravessar o governo Dilma, possivelmente, até na continuidade desse próximo governo, que, certamente, a nossa presidenta tem tudo em dica, continuará sendo presidenta pela aprovação que tem tido, o que nos dá um alento, no sentido de que a gente sabe que... Que vai dar continuidade ao trabalho. Essa continuidade, embora essa continuidade, mesmo que mude o governo, já está garantida, porque é lei, entendeu? Então, eu acho que esse é um momento muito especial. E faz parte desse plano. Nós fizemos, depois desse processo, nós consolidamos todas as sugestões, fizemos a segunda versão, submetemos de novo ao Conselho Nacional de Política Cultural, fizemos oficinas, aliás, durante esse processo todo, no Brasil também fizemos várias visitas a vários estados, com a primeira versão, justamente junto com a consulta pública, para, vamos dizer, estar aperfeiçoando, para que essas metas, elas tivessem realmente, vamos dizer, elas refletissem... atendessem... Atendessem as necessidades... As necessidades reais. Entendeu? E aquilo que se esperava do Ministério. Então, não são metas voluntaristas, são metas estabelecidas a partir de uma ampla discussão e extremamente possíveis. É isso que eu queria reforçar. São metas que foram elaboradas, mas com visão de cumprimento. Com muita responsabilidade, exatamente. Por exemplo, 3 mil pontos de cultura, 3 mil e pouco nós temos hoje. nós percebemos que esse é um projeto estratégico do governo brasileiro e que ele tem que ser ampliado. Então, dentro do processo evolutivo, desde que ele foi instaurado, por volta de 2004, nós percebemos que, em 10 anos, nós temos que chegar a 15 mil pontos de cultura. Entendeu? Então, tudo isso vai, certamente, alavancar novos recursos para a cultura. Entendeu? Temos projetos como o ProCultura, que está, que é a reforma da Iberronique, que está no Congresso. Temos a PEC 150, que estabelece 2% vinculados para a cultura a nível federal. Tem o Vale Cultura, que significa acessibilidade para o trabalhador. Ele, com cartão, ele vai poder, vamos dizer, adquirindo, vamos dizer, ou livros, ou ingressos para teatro, para cinema. Vai usufruir de, ou que ele não teria de outra forma. E vai haver um investimento aí para, na área cultural, a média e longo prazo, de em torno de 7 bilhões. Entendeu? Então, está no momento final, está para ser votado. Isso tem alguns impactos, vamos dizer, no conjunto, porque a empresa contribui com uma parte, o Estado contribui com a outra parte. Entendeu? Então, esse equilíbrio, essa negociação que ainda está, vamos dizer, eu tenho impressão, é uma discussão que ainda está, vamos dizer, vendo qual é a melhor forma possível. Mas, certamente, já é um projeto vitorioso, nesse processo todo. E, nesse momento, nós acabamos de publicar essas metas aqui, entendeu? Que tiveram uma excelente repercussão, não só do ponto de vista da mídia, mas também da sociedade. E, estamos construindo a segunda parte do plano, que é o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que é uma grande plataforma digital. Para monitorar essas metas? Inicialmente, seria apenas para isso. mas nós percebemos que ela pode ser uma plataforma interativa extremamente importante no sentido de, não só monitorar essas metas, mas também de acolher todo o acervo, por exemplo, do Ministério da Cultura, acervo digitalizado da Funarte, da Biblioteca Nacional, do IFAM, do IBRAM, entendeu? E o Instituto Brasileiro de Museus, ou seja, do Salic Web. Nós vamos estar disponibilizando todos os nossos dados para a sociedade civil. E, com isso, a gente também vai estar incorporando outros arquivos da sociedade civil. E a gente, com isso, vai ter um conjunto de informações que vão estar, vamos dizer, dentro de um, no mesmo âmbito, entendeu? Onde você vai poder acessar e, vamos dizer, para planejamento, para você fazer pesquisas, para você ter uma visão, e ele é interativo, então ele é extremamente dinâmico. E atualizado, constantemente, o que é importante. Então, isto me parece, esse vai ser um instrumento absolutamente estratégico. E, com isso, nós temos um compromisso legal de, até o final do ano, estarmos construindo, porque, assim como temos o Plano Nacional, o Plano Estadual e o Plano Municipal, entendeu? de Cultura, que, certamente, refletem o Plano Nacional e estabelece. Já tem vários estados e vários municípios que já são inúmeros, são em torno de quase mil já, que já têm os seus planos ou elaborados ou em fase de construção, mas que, certamente, serão ampliados. E, também, um termo de adesão que tem sido assinado por estados e municípios ao Sistema Nacional de Cultura, que está para ser votado também, que deveria ter sido votado esse ano, mas foi uma pauta, acho que, um pouco carregada e não conseguimos ainda. Eu tive até uma esperança que, na semana, a coisa fosse, não sei, de repente, na última hora vai, entendeu? Mas, porque ele está prontinho para ser votado. Mas ele é muito importante porque ele operacionaliza o Plano, entendeu? O Plano Nacional. Ele dá, vamos dizer, uma operacionalidade à Secretaria de Articulação Institucional, o João Roberto Peixe, que é o secretário, que é o nosso grande parceiro. Ele vai estar, vamos dizer, participando ativamente da construção desses planos. E nós vamos ter, através do Fundo Nacional de Cultura, 40% do fundo vai estar destinado a estados e municípios que não tenham condições de construir os seus planos. Isso é importante, ajudar os próprios municípios a elaborarem os planos que sejam praticáveis. Exatamente. E com isso também a gente vai dar uma assessoria técnica também. Ou seja, é um momento de amadurecimento. Eu que estou nessa militância da cultura há 50 e tantos anos, então me parece um sonho, entendeu? Mas não é um sonho. Ele é uma realidade porque ele foi construído por muitas mãos, por muitas instituições, por muitas entidades. E nesse sentido, nós do Brasil, nós somos exemplares, porque o Ministério da Cultura hoje, internacionalmente, e nacionalmente, mesmo com relação a outros projetos da Esplanada, ele é o projeto, talvez seja o ministério mais democrático no sentido de acolher a participação da sociedade nessa elaboração. O que faz de usar o nome, né? Exatamente. A cultura tem essa característica de ser esse conjunto, de ser uma pluralidade de opiniões e é justamente essa riqueza e certamente a diversidade cultural, ela é um tema, vamos dizer, absolutamente regrador também do plano. Ela está no centro, vamos dizer, da elaboração desse plano, porque a diversidade cultural brasileira certamente é a expressão dessa pluralidade, das diferentes identidades que o Brasil tem, né? Dessa riqueza extraordinária e que nos coloca no mundo numa posição ímpar. Eu não conheço outro Ministério de Cultura, olha que eu tenho viajado bastante, que tenha... Eu conheço outros ministérios muito importantes. Hoje, na América do Sul, nós temos ministérios como o da Colômbia, da Argentina, que estão trabalhando muito ativamente. Nós estamos em um grande diálogo, Olivia, entendeu? E certamente a França é um grande inspirador, mas na França as políticas são verticais. Aqui não. E isso tem chamado muito a atenção e o Brasil tem sido, não só como o Brasil tem sido exemplar na maneira como tem conduzido a sua política econômica e que hoje nos dá uma situação privilegiada nessa crise. Tem chamado a atenção em todos os aspectos, né? Mas eu fui, por exemplo, comissário-geral, e eu queria enaltecer aqui a gestão da ministra Ana de Holanda, que nos deu todas as condições para realizar esses processos todos. Por quê? Porque é uma pessoa extremamente comprometida, é uma pessoa que vem dessa longa história de uma família que já tem uma tradição cultural, né? Mas que, durante esses anos, ou desde 1994, Ana tem nos acompanhado na construção dos projetos do Lula e tudo, embora ela não seja uma pessoa ligada ao PT. Eu sou filiado. Mas os nossos projetos de governo do Lula sempre foram além do PT. Sempre foi a sociedade que foi convocada e construiu isso. Embora tivesse, o PT tem uma participação histórica nessa construção de políticas públicas de cultura. Mas, de qualquer maneira, o que me parece mais importante é que, tão só no plano nacional, mas no plano internacional, nós também temos os projetados. desde o ano do Brasil na França, durante o governo Lula, através do ministro Gilberto Gil, e agora na gestão de Ana de Holanda, nós, eu estive como comissário-geral da Europália Brasil 2011. A Europália é uma exposição que acontece em Bruxelas, no âmbito da comunidade europeia, capital da comunidade europeia. Que aconteceu, inclusive, agora com a viagem do presidente Adilmo. Ela abriu essa Europa. Foram 20 exposições. Nós levamos duas mil e tantas obras, desde a primeira missa até a Moema, até do Vítor Meirelles, até o Aleijadinho, mas chegando a Volpe, o modernismo, a arte contemporânea, a cultura indígena, o design brasileiro, toda a contribuição da cultura negra em duas grandes exposições. Mostrando bem a diversidade do Brasil em vários momentos. Exatamente. Com uma ampla visitação, com a repercussão de, assim, os principais jornais europeus, Carpa do Le Monde. A nossa imprensa foi um pouco econômica e que eu lamento muito porque, por exemplo, tem um jornal, um grande jornal, que tem até um papel cultural muito grande, que não esteve presente e nem deu uma nota sobre. É lamentável, porque é de uma grande cidade, como São Paulo, entendeu? E não esteve presente de forma nenhuma. Então, você vê que, muitas vezes, também existe aí uma visão um pouco... Limitada. Limitada. Eu acho que a cultura, ela não pode estar submetida a, vamos dizer, uma visão político-partidária. Ela tem que refletir. Até se você for falar bem ou se você for falar mal, ela tem esse papel, mas não pode ignorar uma exposição como essa, entendeu? Mas nós tivemos também, por parte da imprensa, de uma forma geral, uma repercussão também. E o que eu acho mais importante é que na internet e através de outros meios de comunicação, que hoje, felizmente, democratizam a informação, a gente pôde também estar divulgando esse trabalho que eu acho que a ministra Ana de Holanda, o Ministério de Relações Exteriores e a presidenta Dilma mostraram que o Brasil não é só a contribuição econômica, mas culturalmente nós temos um papel importante hoje no mundo. Entendeu? Eu acho que o Plano Nacional de Cultura reflete tudo isso. E esperemos que sim, nesses dez anos que temos aí pela frente para a execução desse plano, muitas outras propostas surjam e que possam melhorar ainda mais esse projeto. Certamente. Estamos todos trabalhando juntos e o trabalho não se esgota, porque a experiência que eu tenho é que toda vez que a gente fala, bom, agora chegamos a esse estágio, a gente fala assim, mas agora se abre, se descortir um novo horizonte aí. e uma amplitude, porque as coisas são muito dinâmicas e hoje... Mas isso é ótimo, não pode parar mesmo, tem que seguir sempre em frente. Vocês estejam atentos aí, o Ministério vai estar anunciando também um grande projeto, que é o projeto da Economia da Cultura, que é o projeto Brasil Criativo, tem a área de museus, está fazendo um trabalho extraordinário, o IFAM tem um trabalho extraordinário no sentido da conservação, a Biblioteca Nacional vai estar participando, tem uma feira em Bogotá, do livro e vamos ser os homenageados na Feira do Livro de Frankfurt, que é a mais importante do mundo em 2014, entendeu? Ou seja, muitos projetos aí, são o Brasil, o Ministério está extremamente solicitado e o ano que vem também tem um ano do Brasil e Portugal, tem outro ano, Itália-Brasil, que está tendo, houve um grande festival na Holanda de cultura brasileira, ou seja, há um interesse enorme do mundo hoje, no sentido de... todo de olho no Brasil. E aí o Ministério da Cultura, eu acho que tem se desempenhado de forma extremamente satisfatória, mas particularmente na América do Sul, na África, certamente os países africanos hoje estão nesse horizonte junto com os países sul-américanos das nossas prioridades, o que não quer dizer que a gente não estabeleça essas pontes com o Velho Mundo e com outros países do Oriente, Estados Unidos, e, em suma, o Brasil se abriu para o mundo. Eu acho que esse é o... O grande recado. É o grande recado. Muito obrigado, senhor, pela participação com a gente na NBR Entrevista. Obrigado, feliz ano novo, feliz Natal e que o Brasil possa estar o ano que vem crescendo cada vez mais e a altura, vamos dizer, do desejo de todos nós brasileiros. E do merecimento, né? É, do merecimento, de ter um país justo, um país progressista, um país onde todos possam ter seus direitos garantidos e a gente possa viver feliz. Feliz, principalmente. Que assim seja. Bom, eu conversei com o Sérgio Mamberti, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, sobre, entre outras coisas, a definição das 53 metas do Plano Nacional de Cultura, que prevê, por exemplo, até o ano de 2020, ampliar para 50% o número de bibliotecas públicas e museus no Brasil. Se você quiser rever esta entrevista, acesse www.youtube.com.br Se quiser mais informações sobre o Plano Nacional de Cultura, www.cultura.gov.br Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.